Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a questão do PIX do Bolsonaro. Você lembra que ele acabou recebendo 17 milhões de reais de várias pessoas durante a campanha para ele pagar as multas lá por não usar máscara e coisa e tal, né? Pois é. Agora, a imprensa está doida para achar um erro nisso aí, né? Mas eles querem tentar colocar um negócio para impedir que as pessoas façam isso de novo. Não, não pode. Você não pode gostar do Bolsonaro, não, cara. Como assim? A gente está aqui martelando na sua cabeça que Bolsonaro é ruim. Há não sei quantos anos. Como é que você ainda gosta do Bolsonaro? Caralho! Como é que pode? Não pode, não. Estão querendo intimidar as pessoas. Aquele negócio de dizer todos os seguidores de Bolsonaro, a expectativa deles era justamente que Bolsonaro recebesse menos seguidores e coisa e tal. Acabou que não fez diferença, não. Teve uma quedazinha, mas é uma coisa ridícula. Pouca gente que se desinscreveu lá do Bolsonaro. E na questão do PIX também, eles querem intimidar do mesmo jeito o pessoal. Mas, cara, no final das contas dá errado. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Olha só. Essa notícia foi sugerida por Coaf. Vai divulgar o seu PIX e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem. Olha só. O pessoal aqui fala que tem que jogar lama no Bolsonaro. Falava que ele ganhou 17 milhões de reais. Mas que absurdo. Como assim? Deve ter sido algum milionário que mandou dinheiro para ele. Alguma gente muito rica por trás dele. Aí ele fala que 19 pessoas e empresas doaram entre 5 e 20 mil reais. Ok. 20 mil reais é uma boa grana. Para esse pessoal que tem dinheiro para grandes empresas, eu acho que quem doou 20 mil reais, se não me engano, foi um advogado. Que foi advogado do Bolsonaro. E depois teve o cara do Antônio Hermínio de Moraes também. Um dos herdeiros da Votorantinha e coisa e tal. Mas enfim, esses valores caros aqui foram poucas pessoas. Mas repara, cara. Olha só. Foram 17 pessoas doando 20 mil reais. Se fossem 20 pessoas doando as 20 mil reais, daria o quê? Daria 400 mil reais. Então 400 mil reais só de gente rica, de pessoal que deu muito dinheiro, né? Uma conta por alto aqui. Cara, ele recebeu 17,2 milhões de reais. Ou seja, essa galera que deu muito dinheiro foi uma fração ínfima. Nem fez diferença no total. O que fez diferença foi a massa de gente doando 2 reais, 5 reais, 20 reais, 22 reais. O pessoal fala aqui que muita gente doou 22 reais por conta do número dele lá na eleição, né? Ou seja, o que mostra... Eles fizeram um negócio aqui, uma campanha para tentar dizer que o Bolsonaro ganhou dinheiro de gente rica. Olha só, porque teve gente que doou aqui, ó. O Marcos Hermílio de Moraes, que é um dos herdeiros lá do grupo Votorantim, né? Fez uma transferência de 10 mil reais. Cara, olha só, 10 mil reais é muito dinheiro. Para mim é. Para você, provavelmente, é também. Para o pessoal do herdeiro do Votorantim, isso daí, meu amigo, é o dinheiro que eles gastam no dia ali para comprar pãozinho e sei lá o quê. É dinheiro de troco para esse pessoal. Então, o cara deu dinheiro porque ele tem muito dinheiro, né? Outro que deu muita grana aqui foi um cara que é um cantor sertanejo, que, poxa, que é amigo do Bolsonaro. Pronto, o cara é amigo do Bolsonaro e quis doar um pouco mais. O cantor sertanejo ganha dinheiro também, pô. O pessoal ganha grana, né? Então, o pessoal ficou indignado com isso porque falou assim, ó. O que isso acrescenta na vida dos brasileiros, né? Pois é, tem um monte de gente que apoia Bolsonaro. E aí? Vamos fazer o quê com isso? O problema... O que os jornais estão querendo fazer? Eles estão querendo fazer exatamente uma campanha de difamação contra as pessoas que deram dinheiro para o Bolsonaro. Que absurdo! Você deu dinheiro para o Bolsonaro? Eu dei. Eu dei mesmo dinheiro para o Bolsonaro. E se precisar, doa de novo. Não tem problema nenhum, não. Não vejo problema nenhum. Não tenho medo nenhum disso. Agora, a ideia deles é essa. É tentar botar na cabeça das pessoas que é uma coisa errada. Não pode. Você que doar dinheiro, não pode de jeito nenhum, né? Repara que se esse pessoal mais rico não tivesse doado nada, ao invés de 17,2 milhões, Bolsonaro teria arrecadado 16,8 milhões de reais. Ou seja, nem ia fazer diferença no final, no valor final que ele arrecadou lá, né? O valor foi tão grande, mas tão grande justamente pelo número de pessoas que participou. Não pelos valores individuais. E aí, é engraçado, porque certamente, se você pegar, por exemplo, a campanha do Lula, o pessoal que doa para o Lula, o grosso das doações é herdeira do Itaú, é o pessoal dos bancos, grandes empresas, todo mundo que doa para ele com a expectativa de ganhar dinheiro depois, quando ele se tornar presidente. É a galera da aristocracia socialista brasileira, que tem muito dinheiro, pode doar muito dinheiro. Eu tenho certeza que se o cara do grupo Votarantim aqui, o Marcos Hermínio de Moraes, quisesse, ele botava muito mais grana aqui. É que ele deu só 10 mil, porque não precisava. Ele sabia que era um esforço colaborativo. Ia ter muita gente doando muita coisa, né? E no final das contas, o que aconteceu? Deu um bocado de dinheiro. Isso mostra a quantidade de gente que apoia Bolsonaro no final das contas. Eles fizeram uma matéria aqui tentando constranger essas pessoas que doaram muito dinheiro, mas esqueceram que, olha só, foram só 19 pessoas que doaram acima de 5 mil reais. Doar 5 mil reais também já é uma grana, mas repara. A maior parte, o grosso, foi gente que doou 20 reais, que doou 2 reais. O pessoal que deu o trocadinho e coisa e tal, e isso juntando todo mundo acabou dando essa bolada, né? Esse pessoal não cansa de entender errado o problema. Eles acham que o fenômeno Bolsonaro é exatamente o que acontece com Lula ou com outros políticos nessa situação. E não é. É um inverso completo dessa situação, né? Enfim, é lógico, o próprio Bolsonaro reclamou, disse que infringiram totalmente o processo legal. Não tem nenhum crime ali, não tem nada demais ali. No entanto, pegaram os nomes de todo mundo, divulgaram pra imprensa, fizeram escarcel nesse tipo de coisa. Estão tentando constranger as pessoas, estão tentando achar alguma coisa, né? Certamente vão tentar achar alguma doação de alguém que tenha alguma coisa errada por aí pra dizer que foi a propina e não sei o que lá. Sendo que, repara, eles já apontaram as principais doações. Não tem nada de errado com as principais doações. Ah, pode ter alguém que tenha, sei lá, doado 2 reais lá atrás e que tenha algum problema com a justiça, por exemplo? Pode acontecer. Mas e daí? Que garantia tem isso? O que muda? Se essa pessoa não tivesse doado, o valor seria o mesmo, né? Aqui, outra tentativa deles, né? Bolsonaro aportou 17 milhões de reais em investimentos de renda fixa, CDB e coisa e tal, enquanto recebia a vaquinha lá do pessoal, né? Pô, que bom que ele investiu, né? Que ele não deixou o dinheiro parado na conta. A gente mandou o dinheiro pra ele e foi pra ele pagar as multas, né? Mas é lógico, as multas vão acontecer ao longo do tempo. É bom que esse dinheiro fique num fundo de investimento. Não dá pra ficar com 17 milhões parado na conta. Você tá dando dinheiro pro banco. Investe essa coisa. Eu acho que ele devia investir em Bitcoin. Ele devia pegar esse dinheiro e botar ele em Bitcoin. Ao invés de investir em CDB, em renda fixa e coisa e tal. Mas é aquele negócio, o Bolsonaro é meio estatista mesmo, né? Então foi lá e botou em renda fixa. Que bom que fez isso. Eles estão querendo botar aquela ideia que tá vendo você? Você mandou dinheiro pro Bolsonaro pra pagar a multa? Ele investiu em CDB. Ô, idiota, a gente sabe que a multa vai ser cobrada lá na frente. Aquela multa que foi cobrada agora, ele já recorreu. Isso vai levar um tempão até ter que pagar mesmo a multa. A gente sabe disso. É lógico que ele tem que investir o dinheiro nesse meio tempo até o dia do pagamento da multa. E se sobrou dinheiro depois de pagar as multas, ótimo. Que bom, foi pra ajudar ele mesmo. Ele gasta com o que ele achar melhor lá. Esse é o problema desse pessoal, né? Eles querem, querem, de toda forma, humilhar o pessoal que gosta do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, que acredita no Bolsonaro. Não vão conseguir. Estão acabando perdendo eles credibilidade no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música Música